Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte. Eu sou louco das listas de coisas que eu quero comprar. Eu tenho várias. Tenho no bloco de notas do meu celular e tenho também a mesma lista no Trello, que é uma... enfim, é uma plataforma que você faz algumas coisas lá. E aí eu tenho uma aba que é uma lista lá de coisas que eu quero comprar. E aí eu vou colocando lá e boto por ordem de prioridade. Conforme eu vou comprando, eu vou tirando de lá. Enfim, me amarro em fazer isso. Também gosto de ficar olhando em site de lojas online. E aí eu vou vendo as paradas, vejo o preço, vou anotando nas minhas listas, eu coloco até os preços lá. Eu sei que tem uma galera que curte fazer essas listas jogando os produtos para os carrinhos das lojas online. Eu não tenho costume de botar no carrinho, não. Eu pego e boto na minha lista separada. Me conta aqui nos comentários se você tem esse costume de ficar botando as coisas em carrinho de loja online. E aí, o que acontece? Eu resolvi pegar, gravar esse vídeo e falar para vocês sobre algumas coisas que eu quero comprar. E aí eu quero fazer esse vídeo com o intuito de... Algumas coisas eu tenho dúvidas de comprar, se elas valem a pena ou não. E eu pensei e falei, cara, tem um monte de gente aqui que a gente conversa, né? Um monte de coisa. Vou fazer um vídeo lá no canal. Se alguém tiver ou já teve alguma das coisas que eu quero comprar, pode me dar uma opinião. Tipo, pô, Tiago, compra que vale a pena. Então, cara, não compra porque não vale a pena. É furada, não sei o quê. E aí eu vou economizar o meu tempo e vou diminuir a minha lista lá. E uma das coisas que estão lá na minha lista é a Fóreo. Que é esse aparelho que está aparecendo aqui do live que é de limpeza. Ele é de massagem facial. E ele é com... Tipo, você liga ele e ele fica pulsando. Tipo, vibrando. E aí ele é feito de silicone e você vai passando ele no rosto. Serve para você limpar, não tem? Quando você vai passar sabonete no rosto. Você passa o sabonete ali na Fóreo. E você vai passando ali no rosto para massagear. E aí tem Fóreo para vários tipos. Tem para pele sensível. Tem para pele oleosa. Tem para... Qual tipo de pele mais? Eu até tinha separado aqui. Era pele oleosa e pele mista. E aí tem uma que é para todo tipo de pele. Que é essa daqui, que é a Una Play Plus. E ela é a mais barata. Então, no caso, ela que está na minha lista. Porque como eu nunca usei nenhuma Fóreo. Eu vou o quê? Vou comprar uma barata para eu poder testar. Porque não vou comprar a mais cara. Porque no caso a minha pele é mista. Então teria que ser essa daqui, que é a mais cara. Então, por isso, eu optei pela Una Play Plus. Que é essa que dá para todo tipo de pele. E aí, me conta aqui embaixo se você tem uma Fóreo. Se você já teve. Se realmente vale a pena. Ou não. Fazer esse investimento. Porque eu não sei. Eu nunca usei. Na verdade, eu só peguei uma vez numa feira que eu fui. Vi como é que é. Mas assim, eu nunca usei. Então, se você tem. Ou se você já teve. Me diz aqui nos comentários se vale a pena. Segunda coisa que eu quero mostrar aqui. Que está na minha lista. É esse umificador. Ui! Ipá, rapaz. Umidificador de ar. Que ele é 3 em 1. Ele ilumina. Ele aromatiza. E ele melhora a qualidade do ar. E aí, o que acontece? O que esse umidificador faz e o porquê que eu quero ele? Eu quero ele, primeiro motivo, pela questão da umidade no ar. Eu tenho um sério problema que eu costumo acordar com a garganta doendo. Mas é porque o ar seco, às vezes, ainda mais do ar condicionado ou do ventilador. Isso acaba ressecando a minha garganta. E eu acordo com a garganta doendo. Mas por estar ressecada, entendeu? Aí, assim que eu acordo, devo água, demora um pouquinho, vai aliviando. Então, por isso, eu queria testar esse umidificador de ar para ver se ia funcionar. Eu dormi com o umidificador do lado da cama ali. E aí, não ter esse problema de ressecar a garganta. A outra coisa é a questão do aroma. E aí, eu pensei, cara, esse umidificador, além de umidificar o ar, eu vou poder colocar esses aromas. E tem aromas que são relaxantes, anti-estresse. E aí, eu achei bem legal. E a outra questão também é por conta da luz, da cromoterapia. Eu já falei aqui no canal sobre a cromoterapia, no vídeo de coisas que todo homem deve ter no quarto. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no primeiro comentário fixado. E aí, se você não assistiu esse vídeo, provavelmente você não está inscrito no canal. Então, já se inscreve aqui no canal, clica aqui nesse botão vermelho escrito inscreva-se. Que aí o YouTube vai te sugerir os vídeos aqui no canal e você vai me dar essa moral também, beleza? E aí, eu falei lá sobre a questão da aromoterapia, da cor que, tipo, no quarto, o azul, o azul, acho que ele era relaxante, ele desestressava. Tinha uma outra cor, que agora eu não lembro qual era, que ajudava até na qualidade da pele, diminuía espinha, inflamação, enfim. E aí, eu achei esse umidificador 3 em 1 muito maneiro, porque, além dele, umidificar o ar, tem a cromoterapia e tem a questão dos olhos essenciais. Então, dos olhos, né? E aí, eu achei mó legal, mas assim, não sei se funciona também. E aí, pô, vou gastar um dinheiro? Então, tá na minha lista. Essas são as coisas que estão na minha lista, assim, que não estão lá no topo, sabe? São coisas que estão meio lá pra baixo e eu tô pensando se vale a pena ou não comprar. Então, se você já fez alguma dessas coisas, ou usa o óleo essencial como aroma, se realmente funciona. A questão das cores, porque no quarto também se pode colocar LED, tipo esse que tá aqui no fundo. Enfim, me diz aí se você... Esse que tá aqui, eu gosto muito de deixar esse azul e, às vezes, assistir televisão com ele ligado. Ele relaxa a vista e dá uma sensação de bem-estar. Eu gosto desse aqui. Então, a cromoterapia eu já sei que funciona, mas se você me diz qual é a sua experiência com ela, mas eu já sei que funciona. Outra coisa que eu separei aqui foi esse macacão da Zara. Eu já mostrei pra vocês aqui no vídeo de looks pro Natal. Vou até deixar esse vídeo aqui no primeiro comentário fixado. E aí, gente, eu pirei demais nesse macacão. E lá no vídeo dos looks pro Natal, eu falei que o valor dele era uns 300 e pouco. Só que eu voltei lá na Zara e ele não é uns 300 e pouco. Ele é 400 e pouco. E aí, nele, assim, eu sei que vale a pena, porque a peça é de qualidade, o tecido é bom. No caso dele aqui, não é nem pra eu perguntar a vocês se vale a pena, porque eu sei que vale a pena, mas é só pra mostrar mesmo que é uma parada que eu quero. Enfim, é só um desabafo. É até pra vocês verem que eu não tenho tudo de roupa. Porque tem gente que, às vezes, acha que meu guarda-roupa é cheio de roupa, que eu tenho todas as roupas que eu mostro. Não, gente, eu também passo por isso de querer ter uma roupa e não ter. Tipo, eu quero muito esse macacão, mas eu não tenho. Ele é 400 e pouco e, assim, sei lá, não tô na vibe de investir 400 e pouco no macacão. Então, ele é mais um desabafo aqui com vocês mesmo. E a outra coisa que eu separei aqui foi esse slider da Vans. Ele eu também sei que vale a pena, então eu separei aqui mais pra mostrar que é uma coisa que eu quero comprar. Que é, eu já tive esse slider da Vans aqui, que ele é preto, com essa logo branca. Eu tive um que ele durou mais ou menos uns dois anos. E aí, depois que ele arrebentou, né, dois anos, ele arrebentou, e aí eu comprei um outro, enfim. Mas agora eu quero voltar e eu quero comprar esse de novo. E aí, a parada é o seguinte. Eu encontrei numa loja online esse slider, se ainda tiver, eu vou deixar aqui do lado. Eu encontrei por R$80,00, beleza? Encontrei por R$80,00, mas tem um problema. Ele está indisponível na loja online. Aí, eu fui no shopping. Num shopping aqui perto de casa tem uma loja da Vans. Abriu há pouco tempo, agora na quarentena. Fui lá ver. Sabe quanto que tá esse slider lá na loja da Vans? Eu anotei aqui. Cadê? Eu anotei. E ele tá R$160,00. Ele tá praticamente o dobro do que eu vi na loja online, cara. Você tem noção? E aí, na hora, eu ainda perguntei à atendente lá na loja. Falei, cara, mas por que essa diferença é tão grande? Porque, assim, às vezes acontece de ter essa diferença. Mas, pô, metade do preço. E aí, foi que ela falou. Não, na loja online tá R$160,00 também. E aí, eu fui entrar no site da Vans. E eu vi que, realmente, no site da Vans, tá R$160,00. E aí... Mas, no outro site, que também o slider é original, tá vendendo por R$80,00. Enfim, não entendi. Mas, eu ainda não comprei porque ele tá indisponível. Assim que ele estiver disponível, eu vou comprar. Então, esse foi só mais um desabafo aqui também de uma parada que eu quero comprar. E aí, me diz aqui nos comentários o que... Se você já tem a fóreo, se você já usou. Me diz também do umidificador. E dessas outras coisas que eu falei aqui, me diz se você tem, não tem. E me conta o que você quer comprar. E você... Que tá na sua lista de coisas que você quer comprar pro próximo mês ou próximo ano. Me conta o que eu quero saber. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui embaixo. Quero comprar. Pra eu saber que você assistiu até o final. Me dê essa moral, beleza? Me diz se vocês curtiram desse estilo de vídeo ou não. Se eu posso fazer mais. A minha lista é grande. Então, daria pra fazer bastante vídeos aqui de coisas que eu quero comprar. Mas eu só vou fazer se vocês deixarem aqui nos comentários que vocês gostaram desse tipo de vídeo. Porque senão, não vou fazer. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!